Oi, tudo bem? Mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar a respeito da perfumaria da Avon. Eu aposto que tem algumas de vocês que estão me assistindo que por várias vezes já pegaram uma revista da Avon e folhearam e ficaram morrendo de vontade de comprar um perfume da Avon porque estava na promoção ou porque gostou da embalagem. Enfim, mas não comprou porque... deixa eu me arrumar aqui... Não comprou porque ficou com medo do perfume não ser bom, o cheiro não ser bom, a fixação não ser boa. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês a respeito dos meus perfumes da Avon que eu tenho, pra falar a respeito do cheiro, sobre a fixação e dar essa dica pra vocês que são perfumes com preço maravilhoso, tá? E que vocês podem sim estar comprando sem se arrepender. Então eu vou falar das fragrâncias que eu tenho e o que eu acho. Eu vou começar falando com a minha última aquisição da Avon, que tá até na caixa ainda, que é este aqui, é o Eternal Magic. E vocês podem ter visto no vídeo de hidratante que eu comprei também o hidratante. E gente, a embalagem é linda. Pra começar... Esse aqui eu comprei no olhômetro, tá mesmo? Comprei pra... olha a embalagem, que linda. Ele é 75ml. Ele é rosinha aqui, deixa eu puxar aqui. Meninas, esse cheiro... ui! Veio bem o líquido no meu nariz. É, ele é um... é assim... ele é um perfume que ele tem notas de... ele tem notas de violeta e amoras vermelhas. Então, ao mesmo tempo que ele é um perfume doce, ele é um perfume, assim, muito chique. É... o cheiro, assim, cheiro de perfume mais pra noite, pra festa, cheiro de perfume de festa. Não é um perfume pro dia a dia. Eu não usaria ele no dia a dia. Eu usaria ele, sim, mais à noite. E mais, assim, tipo, pra festa mesmo. O cheiro é muito gostoso. Gente, pelo menos em mim, esses perfumes da Avon que eu tenho, que são esses aqui que eu posso falar sobre fixação, esse aqui não, mas acredito que ele também tem uma ótima fixação. Em mim, tem a mesma fixação que os perfumes da Boticário e da Natura tem. Os da Natura em mim, eu acho que não tem fixação nenhuma. Mas, pelo menos pra mim, os meus perfumes da Avon que eu tenho, a fixação é a mesma dos perfumes da Boticário. Não é como um perfume internacional. Aliás, que... mesmo assim que a Avon sendo... a Avon, ela é uma linha internacional, né? Mas, assim, não é como um fantasy. Não é como... como um perfume desses que eu falo internacional. Mas a fixação é, pra mim, é a mesma que os perfumes da Boticário, que é maravilhoso. Então, eu passo, às vezes eu lavo a minha roupa e o cheiro ainda fica na roupa. Ainda fica o cheirinho na roupa. Então, gente, esse perfume aqui foi o último que eu comprei da Avon, é o mais novo, tá? E é maravilhoso o cheiro. Quem tiver curiosidade de comprar, pode comprar, que o cheiro vocês não vão se arrepender. Ao mesmo tempo que ele é um cheiro doce, ele não é muito... Ele não é muito forte. Ele tem um cheiro, assim, de festa. É um pouco forte, só. Então, este aqui é o último. Eu não lembro quanto que eu paguei, peguei ele na promoção. Eu saio comprando as coisas, assim, tipo... Depois eu esqueço o preço. Mas eu vou falar pra vocês de um perfume da Avon, que eu sempre gosto de... Embora eu não esteja usando tanto ultimamente, eu sempre gosto de ter na minha estante. Porque é um cheiro que lembra a minha infância. Foi um dos primeiros perfumes que eu tive. Eu usei ele durante anos. Eu só usava ele. Que é este aqui, ó. É o Petite. É o Petite, o rosinha. Agora eles lançaram um verdinho. Eu não gostei do cheiro. Mas esse Petite... Sempre que ele tá em promoção na revista, eu acabo comprando ele. E eu sempre tenho ele... E eu sempre tenho ele na minha penteadeira. Ele não pode faltar. Porque ele é um cheirinho... Embora seja um cheirinho, assim, de... Bem de adolescente. Eu sinto um cheiro de... Ai, como se fosse aquelas... Umas balinhas antigas. Que lembra muito a minha infância. Lembra muito na época que eu estudava... No Duque de Caxias. E é um cheirinho meio que de... Meio de jujuba. Muito bom. E aí, sempre que eu tô meia triste... Que eu quero me lembrar um pouquinho da minha infância... Eu acabo tomando banho e passando ele. Mas eu gosto de ter... Esse cheirinho sempre em mãos. Porque quando a gente... Sente um cheiro... Faz lembrar muitas coisas. E esse cheirinho... Me traz lembranças muito boas da minha infância. O próximo perfume... É... É um perfume que eu uso bastante. E é como se fosse, assim, minha marca. Muita gente me conhece pelo cheiro desse perfume. E muita gente começou a usar esse perfume. Porque gostou do cheiro em mim. E que perfume que você usa no salão, gente? É... Eu trabalho num salão. Eu tenho aqui meu salão. E agora também eu tô atendendo... É... Em outro salão. Mas antes de montar o meu salão... Eu trabalhava em um... Outro salão. E sempre minhas clientes me perguntavam... Mas que cheiro é esse? E esse aqui, gente... É o 4A. Tá? A embalagem é linda. Tá? Uma embalagem com uma tampa meia roxa com preto. Tem esse... Essa franjinha. E... E muita gente nossa... E quando eu falava que era o 4A da Avon... As clientes não acreditavam. E... Eu vou comprar. Eu vou pedir. Porque esse perfume é barato. Ele custa em média 50 reais no catálogo. E é um cheiro bem marcante. É um cheiro bem forte. Tá? Tem que ir com calma. Às vezes eu dou uma exagerada. Meu marido... Nossa! Você passou demais. Porque ele é muito forte. Ele é um cheiro doce. Mas é um cheiro bem quente. Bem de perfume de balada mesmo. E eu adoro. Vocês podem ver que eu uso bastante. Gente, a fixação dele é maravilhosa. Às vezes eu passo... Tipo... Passo, por exemplo, à noite. E... Tomo banho. No outro dia eu ainda sinto o cheiro. Porque eu não lavo o cabelo todos os dias, né? Eu ainda faço assim no cabelo. O cheiro ainda... Tá exalando assim nos cabelos. E é muito legal isso, gente. Porque tem perfumes... Tem perfumes assim... Eu já comprei perfume internacional que não tem essa mesma fixação que esse perfume da Fauray tem em mim. Eles lançaram recentemente o Fauray Gold. Eu confesso pra vocês que eu não comprei porque o meu favorito é este. E muita gente, como eu tô falando pra vocês, muita gente começou a usar esse perfume através de mim. Que perfume que você tá usando? É o Fauray da Avon. Nossa, muito gostoso. Então... Eu amo o cheiro desse perfume. É isso que eu deixo cair. Então, mas é isso, gente. Esse perfume aqui é muito bom. Cheiro bem quente. É um cheiro bem doce. Eu não sei dizer pra vocês mais ou menos que nota que ele tem. Mas ele tem... Ele lembra muito o cheiro de caramelo. Caramelo de morango, assim. Tipo doce de morango com... Caramelado, assim. Bem doce mesmo. Mas é maravilhoso. Eu adoro. Agora, um perfume que eu também comprei recentemente, tá? Que eu comprei pra testar. E ele tá... Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Ele tá aqui. Então, já usei bastante. E ele é novo. É esse da... Paradis... Paradis... Da Avon Feminino. E o cheiro dele... Vou dar uma espirrada aqui. É um cheiro... É um cheiro que... Ele é um cheiro bem fresquinho, assim. Bem verão mesmo. É um perfume que dá pra usar perfeitamente durante o dia. E ele tem umas notas, assim. Que eu sinto. Tipo, umas notas de... De abacaxi. Bem cítrico mesmo. Um maracujá. Um cheiro bem verão. E a fixação dele, em mim também, é maravilhosa. É um perfume... Que não é um perfume tão suave. Mas é um perfume mais cítrico. E não é um perfume tão forte como o Fauré. Então, eu uso perfeitamente durante o dia a dia. E recomendo bastante. Se você... Olhou já na revista. A embalagem dele é linda. É um formato de pirâmide. Como se fosse uma pirâmide. Como se fosse uma praia. Assim, tipo céu. E aqui no Castreiareia. E ele é maravilhoso. Um outro perfume... Que também da Avon. Que eu também tenho usado bastante. É esse aqui. É o Garota de Ipanema. A embalagem dele. É como se fosse uma rosa aqui, ó. Uma flor, tá? Ele é assim. Deixa eu ver. Aqui não tá dizendo. 50 ml. E, gente. Esses perfumes da linha Vinícius de Moraes. Eles são muito bons. Eu tenho... Eu já tive o azul. Que é, se eu não me engano, é o Mulher e Poesia. Eu resolvi comprar este vermelho. Esse vermelho. Desculpa. Perdão. Este Garota de Ipanema amarelo pra testar. E ele também... Ele... Tem um cheiro bem cítrico. Mas ele já é diferente do Paradiso. Ele tem um cheiro mais como se fosse... É... Como é que eu posso dizer? Não é... Não é de caramelo. É um cheiro de... Como se fosse um docinho de laranja. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pouco de... De alguma fruta cítrica que eu não sei decifrar pra vocês qual que é. Eu só sei que é muito gostoso. Eu não sou muito boa em decifrar notas de perfuminha. É mais o que eu sinto mesmo. O que eu lembro. E é isso, gente. É um perfume também que eu uso durante o dia a dia. E também uso perfeitamente à noite. É um cheiro bem chique. E é um perfume que também tem uma fixação ótima em mim. Então, meninas. Esses são todos os perfumes da... Perfumaria da Avon que eu tenho. É óbvio que eu tenho outros perfumes de outras marcas. Tenho o perfume importado. Tenho o perfume da Boticário. Mas... É... Depois eu posso fazer um vídeo também mostrando isso pra vocês. Mas esse daqui era exclusivo pra falar somente dos perfumes da Avon. E os perfumes da Avon que eu tenho no momento são esses. Caso eu venha comprar outros e ir testando, eu volto. Faço um vídeo atualizado pra vocês. Mas os que eu tenho são esses. São maravilhosos. Eu adoro. Fixação ótima. Então, se você tem vontade de comprar e você não tem nenhuma indicação. Ou tem medo de comprar e não gostar. Podem por mim que esse... Se você tem o mesmo gosto que eu, né? Gosto de cheirinhos doces. Cheirinhos de balinhas. De coisinhas doces. Chiclete. Coisinhas cítricas. Vocês podem comprar esses perfumes que vocês não vão se arrepender. Então, é isso. Beijos e até a próxima.